Saiba agora quais foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacor.com.br nesta terça-feira Num oferecimento de Macro Atacado Crolo Notícia de número 3 PRF alerta para alagamentos no quilômetro 509 da BR-116 em Pelotas No fim da manhã desta terça-feira, dia 24, através de um vídeo, a Polícia Rodoviária Federal alertou para a presença de lâmina de água no quilômetro 509 da BR-116 em Pelotas As fortes chuvas que atingem a metade sul do estado deixam alagadas diversas vias públicas das cidades da região Entretanto, trechos da 116 também sofrem com as consequências do acúmulo de água Notícia de número 2 Sobe para 185 mil o número de clientes da CE Equatorial sem energia elétrica devido ao temporal A CE Equatorial divulgou nota na tarde desta terça-feira relatando que 185 mil clientes estão sem energia elétrica em toda a área de concessão da companhia devido às condições climáticas O temporal ocorre desde segunda-feira com chuvas, ventos fortes, granizo e descargas elétricas Notícia de número 1 Após 4 meses sem funcionar, telefone 190 da Brigada Militar volta a operar em Camacuã A Brigada Militar de Camacuã informou que o telefone 190 está em pleno funcionamento após 4 meses sem operar na cidade O anúncio foi realizado na tarde desta terça-feira O número, conforme o 30 Batalhão de Polícia Militar, apresentava instabilidade e foram formalizados diversos pedidos para a normalização do serviço Outro número disponível em caso de emergência é o 36717550 Estas foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacuã.com.br desta terça-feira Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser